Música Vocês vão precisar de uma caixa rígida E depois com um papel conchê amarelo Embrulhe como se fosse para presente Música Peguei um jogo americano de esteira Aquelas esteirinhas como se fosse de praia E medi a altura da caixa E cortei para colocar em volta de toda a caixa Cole a esteira na caixa com cola quente Música Com moldes que eu vou deixar aqui abaixo No box de informações Passe para a cartolina de cor correspondente Monte as suas papolas E depois é só colar na parte da frente da bandeja Música E assim ficou pronta a nossa bandeja para a festa tropical Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música 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 Música